Hoje vamos montar o City da nova temporada, exatamente isso, e olha só o time que eu tenho aqui já, rapaziada. Ó, eu peguei a formação que o time jogou na última partida pela Premier League, eles enfrentaram o Crystal Palace, ganharam de 4x2 e começaram o time titular exatamente assim. Foden na esquerda, Mahrez na direita, Bernardo Silva, Rodri e De Bruyne no meio campo, Cancelo, Rubem Dias, Stones, Walker e Ederson. Mas notem que está faltando uma cartinha aqui, o cara que meteu um hat-trick. Antes de a gente pegar ela, deixa o like, se inscreva no canal se vocês estão curtindo esses tipos de vídeos que eu estou fazendo assim de Ultimate Team, comentem aqui, beleza? Também passe no nosso canal secundário de games no Futmeme. Ó, antes também, no banco a gente tem já o Grealish aqui, o Gudongan que sempre tem entrado e o Álvares. O Álvares até tem uma cartinha pelona de 94 de overall, mas estava muito, cara. E como ele não é titular, eu não resolvi investir essa grana nele. Eu preferi comprar aqui o De Bruyne que eu não tinha no time, o Rubem Dias também não, e tentei montar o time titular da forma mais apelona. Mas como eu falei, está faltando um jogador, não é mesmo, rapaziada? Esse cara é o Haaland. E olha a cartinha sensacional que ele tem aqui, 98, um desafio de montagem de elenco, você pode fazer aí se você joga o FIFA. Eu já completei praticamente aqui tudo, ó, só falta eu enviar. Enviando, a gente consegue pegar essa belezura. Não, belezura é pouco, né? Belezura é pouco, né? Vamos mandar aqui os caras. Vem, vem pro pai, vem pro pai. Vamos pegar a recompensa. Mano, eu fico muito feliz quando eu consigo essas cartinhas de jogadores que eu gosto muito. É bizarro, eu tenho esse sentimento. Tipo, um cara que eu gosto na vida real e tem uma cartinha da hora e eu consigo pegar ele e eu fico muito feliz. Haalandinho, simplesmente o mito com 99 de ritmo, 99 de generalização, 95 de condução e 98 de físico, manos. É, senhoras e senhores, a gente tem uma besta enjaulada aqui, não podemos negar. E olha que maravilha. Momentos é a cartinha dele. Cadê ele? Cadê o menino Haaland? Cadê o menino Haaland? Que isso? Que isso, mano? Vamos ver melhor essa cartinha aqui. Tá aqui, né? O Haalandinho com seu 1,94 de altura, perna esquerda, dedicação alta no ataque, tem 4 de fit, 5 de perna ruim. Ou seja, pode bater de direita e esquerda que ele vai ser brabo, não tem jeito. Ó, se liga aqui nos atributos do cara, mano. Ele tem 98 de aceleração, 99 de pique. Olha a finalização dele. É tudo 99 tirando o pênalti, que é 95. Deixa eu ver o físico. 96 impulsão, 96 fôlego, 99 força, combatividade 96. É uma besta enjaulada ou não é? Comenta. E bom, vamos adicionar o homem aqui, né? Olha essa galera que eu tenho aqui, mano, com 98, 98, 99, tá bonito, né? Vem pra cá, Haalandinho. Pronto, encaixou perfeito. O treinador é o Guardiola, né? Pra fechar com chave de ouro. A gente tem jogadores aqui que não são do City no banco, notem. Mas a gente não vai usar eles, tá? O Pogba e o Vard. Agora chegou a hora de testá-lo, este homem, né? Testá-lo, este homem, foi ótimo, né? Testá-lo aqui o brabo do Haaland. Oxi, olha o adversário aí com o time também nervoso. É, rapaz, é a hora da verdade. O City novinho em folha aqui, pronto pra tentar ganhar, né? Vamos ver se nosso adversário também é brabo. Oxi, o Walker já botou no chinelo ali, mostrou quem é que manda. Vamos. Passe forte, né, mano? Ó, aiê, corajoso, fi. Corajoso. Ainda tô dando aquela aquecida, né? Não, mas tocou muito. Fecha. Fecha, time. Meu Deus do céu. Que gol horripilante, amigos. Que gol, mas do horrível a gente tomou agora. Olha lá. Que isso. Tá de sacanagem com a minha cara, mano. Tudo bem. Tem muito tempo ainda pra tentar empatar. Foi falta. Oxi. Tem o Haaland. EGA tentando a bike. Lá vem o Drogbazinho. Boa. Tem dois na marcação. Poxa, mano. Drogba vai acabar com a gente no dia do Haaland? Não é possível? Ó, o Drogba sai fora, mano. Cara, o que me dá raiva é que tinha dois caras protegendo o Drogba ali, ó. Um na frente e um atrás. Deixaram o homem cabecear. 2x0 em dois ataques. E pior, ele nem meteu uma pressão. Ele só chegou duas vezes e conseguiu marcar duas vezes, mano. Tipo, ele foi lá, fez dois ataques mais ou menos. Não foi nem tão forte assim. Não teve pressão nem nada, mas ele já encaixou 2x0. É mole. Tá valendo. Tá valendo. Ai, perdi. Aí não, né? Aí merece tomar, não merece? Olha, mano. Esse Drogba tá bugado. Tá com uma sorte danada. Vambora. Ô, filho. O autoblock do Van Dijk nesse jogo é uma brincadeira de bom, né, mano? Oxe, de novo, hein? Vambora. Vai, Haaland. Simana. Simana. Faz, faz, faz. Haalandinho pra diminuir. 2x1, rapaziada. Vamos em busca. Ó, já botou na frente. Foi pra cima, deixou o Van Dijk. Fez a fita no Van Dijk. Vai fechando o Van Dijk perdido. Jogadaça. Ai, pegou o goleiro, mano. Ele é monstro, hein? Ele é elite. Ele é elite. Agora vamos pegar o contra-ataque aqui. É o Cristiano. Oxi, meu jogador. O meu jogador deu bote no nosso colega ali, né? O jogador deu bote no próprio companheiro. Aí é tenso, hein? Olha a bola pra ele. Aí, opa! Foi na bola, mas acertou o Haaland. Eu achei falta. Ah, caramba. Os caras deles estão dando uma... Estão conseguindo tirar umas bolas que é meio impossível. Esse tipo com a perna parece bailarina, mano. Ou bailarina. Tá maluco. Os caras botam a pernona lá na frente. O De Bruyne adiantou demais. Opa! Vambora. Boa bola. Olha o Haaland. Ai, que goleiro safado. Estamos ralando aqui na cabeçada também, filho. Vai brigar? Foi puxado. Foi empurrado. Dá pênalti pro Haaland. Oxe, já ajeitar pro chute, mano. Ai, mano. Não. Tá impediaço. Tá não. Tá... Meu Deus do céu. O Rubem Dias, ele deu uma... Uma... Fez uma besteira ali, filho. Foi uma besteira que ele dominou a bola. Vocês viram? A bola se pichou pra frente, mano. Pra trás, né? Direção do nosso goleiro. Ah, tá de sacanagem. Mano, não sei por que ele dominou a bola errada daquele jeito. Foi bug. Não era pra acontecer isso, não, pô. É mole, mano. A gente tava melhor na partida. Era pra ter empatado esse jogo, cara. Era pra ter empatado o jogo. A gente vai lá e toma um gol bobo, cara. Um gol bobo porque o boneco simplesmente adiantou a bola que não era pra ter adiantado. A gente vai embora pro intervalo perdendo. Poderia tá empatado pelo menos o jogo, né, mano? Que pichotado que o Rubem Dias deu ali. Pô, eu fiquei irritado de verdade, mano. Vamos lá, hein. Sem mudança no time. A gente tem um ralandinho já tentando brigar aqui. O homem é bom, mano. Cartinha monstra. Meu Deus do céu. Os caras se batem, mano. Por quê? Eles não têm inteligência artificial nenhuma. Os jogadores, pô. Não tá vendo que tem um boneco na tua frente pra desviar o negócio. Bora. Boa jogada. Boa jogada. Ralandinho. 3 a 2. Vamos atrás do empate novo. Boa jogada. Passa horrível. Era pra ter feito o gol de novo, né? Também vou falar, hein. Entrega cada uma pro cara. Boa bola. Vai, hein. Ah. Olha como a gente consegue chegar bem, mano. Faz o gol. Não tem perna ruim pra ele. 3 a 3. Tô empolgado que eu não sei mais nem falar, turma. Tá maluco. Vamos que o homem é brabo. Walker ficou pra trás. Esse comando é bom demais, mano. Os tones foi bem. E depois ali a cobertura também funcionou. Ai, não podia ter. Boa. Automaticamente, depois que ele tomou o gol, o time dele começa a dar uma pressão no meio do campo, que eu vou te falar, né. Boa. 4 a 3, cara. Vou falar, hein. Eu empato ou chego perto do placar e meu time piora, mano. Afrouxa a marcação ali. Vamos em busca de novo. Não é possível que a gente vá... Perder esse jogo, mano. A gente tá jogando muito melhor. Toma ali. Toma ali. 4 a 4. Haalandinho. Ó, que bola. Opa, pênalti. Ih, não. Mano. Ah, para. Mano, o Van Dijk, ele faz falta. O juiz não dá nenhuma. E olha que ele chegou pesado em algumas, cara. Não foi só uma, não. Foi uma, Haaland. Desperte demais. Boa bola. Boa jogada. Ai, pegou. Mentira. Mano, eu tô falando. Não é para a gente ganhar esse jogo. Não é para a gente ganhar esse jogo. Vocês estão vendo. É inacreditável, mano. O que tá acontecendo aqui. É inacreditável. Ai, tá de sacanagem comigo. O FIFA tá me tirando, mano. Ah. 5 a 5. Que jogo maluco. Não vou lá mais nada. Lá vem ele de novo para fazer o gol da vitória. Cara, é inacreditável, mano. Não dá, não dá, cara. Não dá. Esse jogo, às vezes, não dá, velho. Boa jogada. Faz o gol. Olha isso. Eu tô falando. Esse jogo tá... Perdemos esse jogo. Eu não sei como. Coisa do FIFA. Não tem como não ficar irritado, mano. Não tem como não ficar irritado. O Haaland é um monstro. Era para a gente ter ganho. Era para a gente ter ganho. Sempre quando eu fazia um gol, chegava próximo resultado ou empatava, a minha zaga dava uma afrouxada e ele fazia. É absurdo. E olha que a gente chegou mais que ele com mais perigo. Quer saber? Vamos fazer mais um jogo. Vamos lá, rapaziada. Maior tentativa para a gente tentar ganhar, hein. A gente já merecia ter ganhado no jogo passado. Mas tudo bem, né. Tudo bem. FIFA é isso, cara. Boa. Tá impedido. Tá, não. Quase. Chegamos bem. Boa, Marris. Que jogado do Marris, mano. Foda, hein. 1x0. 1x0. De Bruyne. Vai, FIFA. Sem roubar a gente agora, hein. Já bastou uma partida. Olha a bola que ele deu. Vai pegar. Vai pegar. Mano, esse Haaland é monstro. Olha. Acho que das últimas cartas apelonas que eu joguei, é uma das melhores. Sem zoeira. Ah. Tudo bem. Vamos para a última tentativa aqui, rapaziada. A primeira a gente perdeu no jogo roubado. A segunda a gente venceu. O cara desistiu. Vamos para o terceiro. Ó, o terceiro adversário aí, ó. Vamos ter que furar as cacilhas, velho. Vamos lá, menino. Haaland está pronto. Mano, é absurdo que ele é forte, né. Tudo bem que eu perdi a bola, mas, mano. Ele é muito forte fisicamente. É um monstro. Boa, Marris. Marris deu uma entortada. Deu uma entortada de novo. Boa jogada. Ha! Toma do Haaland. É igual o tempo todo. Haaland, mano. E você viu que ele meio que tinha perdido a bola, mas ele é forte, cara. Ele ganhou ali na força física. Bola para ele. Se deixar, ele pega. Eu avisei. 2 a 0. Dois gols do homem. O time já vem trocando passe. Boa jogada. Ó, o Haaland. Quase que ele encaixa. Ó, o Bernardo Silva pegou o cacilhas. Será que vai rolar um golzinho de cabeça dele, mano? Quase. Tem que ir. Ai. Pô, ainda bem que o cara errou a cabeçada. Que a gente marcou mal ali. Marris. Girou bem de novo. Ó, o Haaland. 3. 3 a 0 mais 3 gols dele. Hat-trick. Já fez o hat-trick. Tá igual no BDL, mano. Metendo o hat-trick. Pô, vou te falar, hein. Merecia ter tomado. Eu saí com o zagueiro ali para fechar o canto. Deixei o cara sozinho. Não olhei o cara na área. Me agi completamente. Dormindo. Dormindo no pontaço ali, mano. Escantei para ele. Ele deu uma acordadinha no jogo, mano. Ele melhorou bastante na partida. Boa bola. Pô, o Haaland tá sentindo, mano. Ah, eu foldei. Já vai o Haalandinho. Cruzou. O goleiro pegou. Pô, ele vai ficar machucadão mesmo. Não acredito, mano. Vou deixar ele jogando. Boa bola. Vai. Mais um. Mais um. Não perdoe. Mano, que cartinha boa. Sem zoeira, velho. Chuta bem com a esquerda e com a direita. Não tem ruim. É forte fisicamente. É rápido. E ainda até quebra-lhe 12. Tem quatro estrelas de fintas, mano. Ó a jogada de novo. Olha isso. 5x1. Primeiro tempo se foi. Não sei se ele vai desistir ou não. Ele continua firmando pelo jeito. Eu tô gostando. Mano, o que o Haaland meteu de gol nesse vídeo. Depois a gente vai ver o total de gols que ele fez. Começou já o segundo tempo. Boa jogada do De Bruyne. Deixou os caras perdidinhos. Cruzamento. Mares tentou ajeitar. Não deu. Vamos atrás da bola. Boa jogada. Ó o Haalandinho. Já passou aqui o Walker. Lá atrás. Ó o Haaland. Nossa, que defesa, mano. Ele já ia fazendo mais um, né. Faz um estrago absurdo. Opa. Eu acho que ele tá ficando irritado, mano. Tá ficando irritado. Pode perder no corpo não, hein. Stones, era tua bola, pô. Tava na frente do cara, mano. Rapaziada, acho que ele vai largar. Ele largou 5x1. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos ver quantos gols o Haaland meteu nesse vídeo. Senhoras e senhores, em apenas três partidas, ele fez dez gols. Tudo nesse vídeo. É um monstro ou não é? Comenta se vocês curtiram. Deixa o likezão. E ó, não se esqueçam, hein. Draft hoje à noite. Luz com as games. Vídeo rolando pra vocês. E FuteMem. Tamo junto e fui. Fui.